E aí amiguinha, pra passar as férias aonde? Ai meu Deus, lá vem a Bolsomin. Em Porto ou em Unápolis? Em Porto, querida, óbvio. Vou encarnar a rolezeira. Que história é essa de Unápolis? A vida toda eu fui piranha. Desde criança eu vou pros rolês na pracinha. Capaz de tudo para conseguir usar droguinha. E Deus nunca me castigou. E tem mais. Até me livrou de ficar careca. E de tiros no parque ecológico. Pode ter sido sorte. Que Deus te deu. Você é muito piranha. Hoje eu tô chata pra caralho. É melhor você se lascar. Vai você, sua imunda. E muito cuidado para não sair por aí dizendo pra todos. Dos meus rolês secretos, amiguinha. Tenha muito cuidado. Fica de boa, piveta. Sempre tem uma talarica enteixosa das minhas piranhagens. A Maria, a Larissa. Mas as talaricas mortas não falam. A rolezeira Que pega Zé Droguinha A rolezeira Quero ficar careca Eu não posso ver Um Zé Droguinha Assim Ai que delícia Cheio de maconha Não, 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 não Ups Ups Ai, eu esparrei em você Não, não tem nada não Ai, desculpa Sabe onde vota? No modelo No modelo? Sim Você tem certeza? É, acho que é isso Você vai votar em Haddad? Não Em Ciro Gomes? Também não Você não vai votar em ninguém? Não Em Bolsonaro? Bolsonaro Bolsonaro vai Ai Você não tem medo que me matem? Sim, sim Você tem? Uhum Então, não vota em Bolsonaro? Tem Mas Haddad é legal Não, vou votar sim Tô falando sério Que Haddad é legal Não Ai, sério Lamento Ih, você sabe quem eu vou votar? Não Você não vai votar no BB? Ah, não Gostosinho Vamos lá, pá Ah, não Hoje não Ali na urna mesmo Dentro da escola, sei lá Não, não tô muito afim não Porque o PT já roubou demais Ah, você tá doido? Ah, então É que no segundo turno eu vou até 17 Ah, entendi Não é 13, né? Entendi Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Ah, é que no segundo turno eu vou votar? Obrigado.